Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão de crédito do Pão de Açúcar em parceria com Bandeira Visa. Boas novas para quem está interessado em solicitar este cartão. A primeira delas é que o cartão de crédito voltou a ser comercializado no site do Itaú. Até então, a solicitação só era possível pelo site da rede de supermercados. E a segunda é que agora ele está sendo oferecido também na Bandeira Visa, que oferece os melhores benefícios e assistências em viagem e ainda mais facilidade para compras do dia a dia. O cartão é oferecido em três variantes, sendo elas Internacional, Gold e Platinum. Confira a seguir todos os benefícios e facilidades que o cartão oferece. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você estará avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então pessoas, não é de hoje que os cartões pão de açúcar se tornaram objetos de desejo pelos viajantes pela sua excelente mecânica de pontuação. Para cada real gasto, o cartão oferece um ponto no seu programa de recompensas, o que é uma ótima conversão e melhor do que vários cartões de alta renda com câmbio atual. O pão de açúcar e toalcaro de Visa também é oferecido nas versões Platinum, Gold e Internacional. A anuidade dos cartões e a renda mínima exigida para cada preenchimento da proposta varia de acordo com a versão do cartão. O cartão internacional tem a anuidade de R$ 216,00, dividido em 12 parcelos de R$ 18,00 e renda mínima de R$ 800,00 para solicitação. Já a variante Gold, a anuidade é de R$ 405,00 em 12 parcelos de R$ 33,75,00 e renda mínima de solicitação é de R$ 2.500,00. Na versão Platinum, a anuidade é de R$ 650,00 e em 12 parcelos de R$ 54,17,00, a renda mínima é de R$ 5.000,00. É possível ainda solicitar até dois cartões adicionais pagando 50% do valor da anuidade do titular. A grande vantagem dos cartões de crédito adicionais é que permite acumular pontos em uma conta e ainda mais rápido. Diferente do cartão MasterCard, em que cada versão é de uma cor, todos os cartões Pão de Açúcar e Itaucard Divisa são pretos. Outra coisa interessante, gente, é que os programas de pontos do Pão de Açúcar podem ser transferidos para o Latam Pass, Smiles e TudoAzul. A conversão depende da versão do seu cartão e do programa parceiro. Veja só, na versão Gold, um ponto do Pão de Açúcar equivale a um ponto tudo azul. No Platinum, também um ponto, Pão de Açúcar equivale a um ponto tudo azul. Já a transferência de pontos para Smiles fica assim, gente. No Gold, um ponto equivale a 0,7 milhas. No Platinum, um ponto equivale a 0,88 milhas. Já na Latam Pass, o Gold, um ponto equivale a 0,7 pontos Latam e no Platinum equivale a 0,8 pontos Latam Pass. O cartão Pão de Açúcar ainda oferece 20% de desconto em vinhos, 20% de desconto em cervejas especiais, 20% de desconto em queijos, 20% de desconto em marcas exclusivas, frete grato nas compras acima de R$ 149,00 e benefícios Itaucard até 50% de desconto em diversos cinemas e teatros. Outra boa notícia é que, como o cartão é emitido pelo Banco Itaú, ele é elegível às promoções de transferências bonificadas em que o banco esteja participando. Tem também os benefícios adicionais do Visa. A Visa oferece melhores benefícios e assistência em relação a viagens. Por exemplo, ao comprar uma passagem aérea com pontos, basta pagar as taxas com o cartão, mesmo que os pontos tenham sido acumulados em outro cartão, e você terá direito ao seguro viagem. A bandeira também oferece seguro, proteção de preço e inscrição no portal VadeVisa. Muito bom, né, gente? Os cartões Pão de Açúcar podem ser solicitados pelo site do Itaú. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão, tá bom? Você também pode fazer solicitação direto pelo site do Pão de Açúcar. Ainda vai aparecer o cartão na versão Mastercard, mas ao avançar na proposta, a página é encaminhada para a versão Visa. Depois de efetuar o pedido, o banco enviará um e-mail confirmando a solicitação. A resposta pode levar alguns dias, tá, gente? Muito bom, né, gente? Para quem gosta de acumular pontos, com toda certeza, o cartão Pão de Açúcar é uma excelente escolha, pois você ganha um ponto por cada real gasto, tanto nas lojas do Pão de Açúcar, quanto em qualquer lugar que você utilizar o cartão, né? E isso aqui é um diferencial muito interessante que pode valer super a pena, né? Então, gente, eu já queria mostrar para vocês, agradeço por terem assistido esse vídeo até o final, peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.